Olá, bom dia, boa sexta-feira. Começa agora o Notícias de Jacarei. Vamos aos dados relacionados ao coronavírus aqui na cidade. Segundo a Secretaria de Saúde, até o momento temos 636 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos também cresceu. Ontem chegamos a 38 vítimas. Como você vê aí na tela, ainda aguardam o resultado do exame 599 casos suspeitos, mas já temos mais da metade de casos recuperados. São 419 pessoas que se curaram da covid-19. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, 31 estão internados, sendo 6 em UTI. Já dos casos suspeitos, 38 pessoas estão internadas, sendo 9 em UTI. Ao todo, são 69 internações por causa da covid-19 aqui na cidade. Lembrando que os números são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara. A Biblioteca Municipal Macedo Soares, que fica na Avenida 9 de Julho, está fechada desde o começo da pandemia. Por isso, quem está com livros deve fazer a devolução somente quando as aulas presenciais retornarem. A Secretaria Municipal de Educação informa que não será cobrada multa no retorno destes livros, que quando voltarem à biblioteca deverão cumprir quarentena, cumprindo um protocolo de armazenamento de 14 dias. Isso, claro, para diminuir a propagação do novo coronavírus. Com as dificuldades financeiras das empresas em meio à pandemia do novo coronavírus, pedidos de recuperações judiciais aumentaram no país. Por um tempo, foi tudo assim. Ruas vazias, lojas fechadas. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal. Mas as medidas de isolamento social adotadas para enfrentar a pandemia do novo coronavírus pegaram em cheio muitas empresas. Foi o caso dessa loja de colchões. Agora, com as portas abertas, a dona do comércio espera recuperar o movimento e o lucro. Mas diz que, para manter os empregos e as contas em dia, precisou reinventar o negócio. Nós pensamos nos canais digitais e começamos a divulgar. Foi aí que nós encontramos a solução. Que nós começamos, aí começou a vender, dessa forma, nos canais digitais, nós começamos a pagar todos os fornecedores. Aluguel da loja, né? Que nós viemos suprir as nossas necessidades. Nem todo mundo achou uma saída. É o que indicam os registros da Serasa Experian. Em abril deste ano, foram feitos 120 pedidos de recuperação judicial de empresas que perderam a capacidade de pagamento. Isso representa 46% a mais que o ocorrido no mês anterior. O setor de serviços e as microempresas lideram os pedidos. A recuperação judicial é prevista em lei e tem como principal objetivo garantir que a empresa continue com as portas abertas, com condições de reorganizar as contas. E assim, cumprir com a função social do empreendimento, que é a manutenção dos empregos. É diferente da falência, que é a extinção da atividade empresarial. O fim do CNPJ. Esse advogado explica que a recuperação judicial pode ser interpretada como um grande acordo coletivo. É quando os credores aceitam a proposta de pagamento dos débitos apresentada pelo empresário com dificuldades. Com a proposta aceita, o juiz homologa o acordo que precisa ser cumprido à risca pelo empresário. Ele vai apresentar um plano e nesse plano ele vai demonstrar que ele tem viabilidade econômica, que ele tem a forma de como é que ele vai pretender a sua reorganização e vai apresentar a proposta de pagamento com diferenciais de exclusão de juros, redução de dívida. Para pedir a recuperação judicial, o empresário precisa estar em atividade por pelo menos dois anos. Não pode ter falido antes. E se isso aconteceu, será necessário que tenha sido declarada a extinção de todas as obrigações da empresa fechada. Também não pode ter pedido de recuperação judicial há menos de cinco anos. Na hipótese de renegociação dos termos do acordo, não cabe ao juiz decidir. Esta hipótese não está prevista em lei. Por isso, esse contador, que também é advogado, orienta empresários que quiserem impedir a recuperação judicial a buscar ajuda profissional. A petição inicial desse devedor, ela deve ser instruída com a exposição das causas concretas da situação patrimonial e das razões da crise econômica e financeira que levou até aquele momento. Vamos lá, as demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir esse pedido, confeccionadas com estricta observância da legislação societária vigente. Agora a gente confere um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. Primeiro destaque de hoje é de três vereadores, do Paulinho dos Condutores, doutora Márcia Santos e também da Sônia Patas da Amizade. Eles registraram o requerimento à NTT solicitando inclusão de construção de via marginal em um trecho da Via Dutra. As providências pedidas se devem ao fato de um novo termo contratual de concessão ter previsão para ser firmado até o início do ano que vem, de 2021, que trará 14 bilhões de reais em investimentos segundo a empresa de planejamento e logística. Eles fizeram esse pedido, claro, tendo a observação aí desse montante prometido aos futuros investimentos, então por isso eles solicitam essas obras na região ali, num trecho da Via Dutra. O próximo destaque de hoje é do vereador Valmir do Parque Meia Lua, do Partido DEM, ele faz requerimento à IDP Brasil para retirada de postes de madeira desativados no Parque Meia Lua. Segundo o vereador, esses postes têm causado ali ameaçado, por conta da fragilidade, a população que passa, que vive ali por perto das vias. Mais informações sobre o Poder Legislativo você encontra no jacarei.sp.leg.br. E agora a notícia para quem tem animal de estimação. O agendamento para vacinação contra a raiva para cães e gatos será retomado na próxima segunda-feira, dia 6. Para agendar, é preciso entrar em contato com a Diretoria de Vigilância à Saúde pelo telefone 3955-9623, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. A aplicação da vacina antirrábica continuará a ser aplicada lá na Unidade de Observação Animal, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. Importante lembrar que quando você for levar seu animal para vacinar, use a máscara, se proteja aí contra o coronavírus. Voltando para a notícia de Brasília, o Senado aprovou o projeto que tem por objetivo combater o anonimato e a disseminação de fake news na internet. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. O objetivo da proposta, de acordo com o relator, é combater a disseminação de notícias falsas e o anonimato na internet. O uso das redes sociais e de serviços de mensagens para cometer abusos e manipulação é outra justificativa para a aprovação do texto. Alguns senadores criticaram o fato do projeto ter sido analisado enquanto o Senado realiza sessões plenárias por meio de videoconferências. Nós ouvimos muita gente, sim, mas não tivemos a possibilidade de realizar audiências públicas, de aprimorar no debate, na Comissão de Constituição e Justiça, a técnica legislativa e aspectos de juridicidade para oferecermos à sociedade uma legislação sem riscos em relação à liberdade de expressão. Esse projeto não deveria estar sendo votado agora. O ato que o senhor publicou, o ato que o senhor assinou para que nós pudéssemos estar em sessões remotas diz que nós deveríamos estar exclusivamente, está aqui o texto diz isso, exclusivamente tratando de coisas que diz respeito à pandemia. Mas essa opinião não é unanimidade. As fake news, elas são, sim, um grande problema na pandemia. Para você ter ideia, o YouTube, por exemplo, os fake news são vistas três vezes mais do que as verdades pelo YouTube. As notícias verdadeiras sobre Covid são vistas três vezes menos do que as fake news. Essa matéria não é terminativa hoje no Senado. Nós não estamos votando definitivamente esta matéria. Nós estamos dando um passo, uma posição. Isso vai à Câmara. Na Câmara vai sofrer contribuições. Muito provavelmente esse texto será alterado na Câmara e isso voltará ao Senado. E aí sim, em sessão presencial, daqui a dois ou três meses, nós estaremos dando a versão final a esse trabalho. O relator concordou. Muito se falou, por exemplo, em versão 5.0 do relatório, como se quisesse argumentar que estávamos trazendo novidades e pontos não discutidos. Isso não condiz com a realidade. Os textos que apresentamos aos colegas sempre foram a evolução das mesmas ideias conhecidas desde o início desse debate. O autor do projeto disse que atendeu um apelo da sociedade. Esse é um projeto do Brasil, dos brasileiros do mundo real. Nos últimos 30 dias foram realizadas pelo menos três grandes pesquisas. Os maiores institutos brasileiros de opinião, pesquisas de opinião e o data-senado. Todos eles apontaram 80% a 90% dos brasileiros pedindo, pleiteando uma legislação que regule a atuação das redes sociais. Nove propostas de mudanças foram apresentadas após a aprovação do texto base, mas sete acabaram sendo retiradas e somente duas votadas. A estratégia não deu certo. As mudanças não foram aceitas pela maioria dos senadores. Entre outras mudanças, o projeto determina que O cadastro de contas em redes sociais vai exigir identificação do usuário por meio de RG ou passaporte apenas em casos suspeitos. Aplicativos como o WhatsApp devem guardar por três meses registros dos envios de mensagens encaminhadas para mais de cinco usuários em um intervalo de 15 dias. Eles também devem limitar o número de encaminhamentos a usuários e a quantidade máxima de membros por grupo. As contas automatizadas, os robôs, devem ser identificadas dessa forma. Provedores de redes sociais e de aplicativos de conversa precisam ter uma sede no país. Chips de todo o país devem ser recadastrados com a verificação de identidade do titular. A intenção é dificultar a criação de perfis com números falsos. Agentes políticos como o presidente da república ficam proibidos de bloquear usuários nas redes sociais. O texto prevê ainda a criação de um conselho de transparência e responsabilidade na internet. A ideia é que as plataformas se autorregulem, respeitando o que for imposto pela lei. A Caixa Econômica Federal realiza hoje mais um lote de pagamento do auxílio de R$ 600. A aniversariante de setembro e outubro recebe em via poupança digital a terceira, segunda ou primeira parcela. Isso conforme a data em que tiveram o cadastro aprovado. Porém, por enquanto, só é permitido utilizar o dinheiro para pagar contas ou realizar compras com cartão de débito digital. Já os beneficiários do Bolsa Família conseguem realizar o saque seguindo um calendário que acompanha o número final do NIS, que é o número de identificação social. O calendário completo você encontra no aplicativo ou também por meio do site auxilio.caixa.gov.br. Um projeto ajuda a devolver autoestima para mulheres que venceram o câncer de mama. E essa ação do bem acontece em um estúdio de tatuagem. Meu nome é Débora, eu tive câncer, eu estava com 34 anos e foi em 2002, né? E já faz 16 anos, então hoje eu estou curada. Quando o final é feliz, vale até contar a história de trás para frente. A Débora venceu o câncer há 16 anos e hoje conta tudo isso sorrindo, mas lidar com a doença nem sempre foi tão fácil. Aos 34 anos, com três filhos pequenos e todo um futuro pela frente, ela ouviu dos médicos que sua vida corria perigo. Vou ser sincero, estava um pé dentro do suor da cova, então nós vamos ter que acelerar com você. Aí, parecia que o chão abriu, sabe? Aí eu e meu marido começamos a chorar lá, ele veio dirigindo, chorando, eu também do lado dele. Aí eu falei, sabe uma coisa? O jeito é fazer o que ele falou, vamos fazer o tratamento. Depois de retirar completamente uma das mamas, ela passou por um tratamento que envolveu químio e radioterapia. Um processo longo e doloroso, mas que graças a um diagnóstico precoce, teve resultados positivos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil. A doença cresce progressivamente a partir dos 35 anos e especialmente após os 50. E a estimativa é que em 70% dos casos diagnosticados no país, a mulher precisa se submeter a uma mastectomia, que é uma cirurgia que retira parcial ou totalmente a mama, o que causa impacto direto na autoestima. Mas é aqui, em um estúdio de tatuagem, que tinta e agulha conseguem cobrir as cicatrizes deixadas pelo câncer e devolver a autoestima a mulheres que venceram a batalha contra a doença. Com técnicas de tatuagem, é possível reconstituir a areola mamária de mulheres que perderam o seio por causa do câncer. O processo funciona assim. Depois do câncer descoberto, a mulher precisa retirar parcial ou totalmente a mama, que é possível ser reconstituída posteriormente através de técnicas de cirurgia plástica. Mas areola mamária, não. E foi pensando nisso que o tatuador Márcio Santos e sua esposa criaram o Projeto Vitória. O Projeto Vitória foi uma união do útil ao agradável. Fazer uma coisa que eu já faço, que eu amo fazer, que é tatuar. E poder, através da tatuagem, ajudar, levar a alegria. O Projeto Vitória é o significado do amor ao próximo para mim. Você fazer o bem e se olhar a quem, como a gente fala sempre. E além disso, assim, para mim, eu como mulher, eu enxergo assim, você ajudar justamente a autoestima da mulher. Aqui nem precisa ter medo de tatuagem, porque o processo é rápido. Leva, em média, 40 minutos e não dói, porque o tecido da mama é uma área reconstituída. Para participar, é só entrar em contato pelo telefone 12-3351-8418 ou pelas redes sociais. O serviço é gratuito para mulheres que passaram pelo processo de mastectomia e já estão aptas para realizar o procedimento. Tem que ter autorização do médico, né? Não tem, assim, a recém-retirou, já vamos fazer. Ou a recém-colocou uma prótese, já vamos fazer, né? Não, tem todo um procedimento. Depois do câncer, o cabelo volta a crescer. O mal-estar da quimioterapia desaparece. E a angústia vai se transformando em superação. Mas para quem passou pelo processo de mastectomia, ainda falta uma parte, que a Débora precisou esperar 16 anos para completar. Ela foi a primeira mulher que participou do Projeto Vitória. E hoje, ela se sente completa e agradecida. Aí, quando eu olhei, assim, aí que caiu o fiche, assim, que eu senti a falta do peito mesmo e do bico do peito. Aí eu comecei a chorar, que fiquei muito emocionada, né? Aí meu marido também, o Márcio, foi muito lindo. Eles, para mim, tipo assim, foi um anjo na minha vida. A gente conseguir unir o útil ao agradável, ajudar através de uma coisa que a gente faz há 15 anos, né? Então, é só alegria. É muito gratificante. Não tem preço. Bom a gente ouvir histórias assim, né? Nesse momento tão difícil de recuperação, de notícia boa. Durante a pandemia, muita gente perdeu o emprego e precisou se reinventar. Por isso, nós preparamos uma série especial que conta a história de pessoas que começaram o novo negócio e tem descoberto novas profissões. Hoje você vai conhecer a história do Marcelo Cândido e do Alexandre Cândia. Há oito anos, o Marcelo trabalha no ramo de panificação. Já o Cândia é baterista há mais de três décadas. Apesar de atuarem em áreas completamente diferentes, a história dos dois tem pontos em comum. Eles precisaram se reinventar por causa do coronavírus. Com a chegada da pandemia, o Marcelo precisou fechar as portas da padaria e deixar de lado, ainda que provisoriamente, o sonho do comércio próprio. A gente tentou, de muitas maneiras, ainda continuar. Mas é difícil, porque existem impostos, a gente tem que pagar imposto, a gente tem que pagar fornecedores, é tudo boleto. Então a gente foi vendo que realmente a gente tinha que parar. O Cândia, que subiu ao palco com nomes populares da música brasileira e participou de shows para multidões, viu a crise esvaziar bares, restaurantes e roubar o emprego de quem atuava com o público. Como que você vai contra uma pandemia? Não, eu vou tocar, vai tocar onde? Tudo fechado. Vai tocar onde? Vai tocar na sua casa? Aí eu falei, cara, eu não posso ficar parada. O pão nosso de cada dia virou o sustento deles. A padaria do Marcelo foi para dentro do carro. Todos os dias ele vende alimentos fresquinhos de pota em pota. Atenção! Está passando na sua rua o carro de pães. Pães fresquinhos, saborosos, direto da padaria para a sua mesa. É o carro de pães que está passando aqui na sua rua. No início eu vi que as pessoas ficavam um pouco assim, meio inibido, por causa, foi o início da pandemia. Mas aí eu comecei a tomar os meus cuidados, carrego o álcool gel, né? E a cada cliente, álcool gel na mão também, para os clientes que estão disponibilizados, o álcool gel. E sempre de máscaras, sempre a gente, a cada vez antes de, primeiro pega no alimento, depois pega no dinheiro. E no início da quarentena, o Alexandre, que já tinha uma certa simpatia com a culinária, aproveitou a experiência que teve ao atuar como vendedor de pães e encarou a arte de fabricar, na simplicidade do ar, pão caseiro. Quando a gente cozinha, quando a gente faz algum alimento para outra pessoa, a gente quer saber a opinião da pessoa. E aí a pessoa fala assim, gente, que maravilha, que comida gostosa, que pão gostoso, né? E aí você fica, pô, que legal, então isso dá uma satisfação para a gente. Enquanto tudo isso não passa, fica a esperança de dias melhores. Tenho fé que vai mudar tudo isso e vai dar tudo certo, né? Não só para mim, como para todos aí que eu venho atendendo. E também nascem sonhos. Quem sabe o Kandi aúna o pão fresquinho com uma boa dose de música? Quero comprar um fono bacana, uma maceira para deixar de sovar mais do que haja o braço. E quem sabe futuramente um café de Kandi, né? Ao longo das semanas você vai acompanhar a história de outras pessoas que também precisaram se reinventar, mudaram de profissão e estão aí realizando novos sonhos. Essa edição fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o poder legislativo você confere no nosso site e as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Um bom final de semana para você, se cuide e se puder, fique em casa. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus